Melhor brega novo em Guel do CD. Guel do CD, o melhor do brega romântico. Guel do CD, o melhor de Beberibe. Arrocha e vem, Jaque Lima. O amor que fizemos, mexeu com os meus sentimentos. A noite quando você vem, me amar como um révem. Olho nos olhos e vejo, eu sinto todo o seu desejo. O seu perfume, o teu suor, é o que mais me enlouquece. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vem, eu quero mais, eu quero mais, baby. Eu quero mais e muito mais. Melhor brega novo em Guel do CD. A noite luz, eu quero mais, eu quero mais. Vem, eu quero mais, eu quero mais, baby. Eu quero mais e muito mais. Amor, vem me amar. A noite luz. O amor que fizemos, mexeu com os meus sentimentos. A noite quando você vem, me amar como um révem. Olho nos olhos e vejo, eu sinto todo o seu desejo. O teu perfume, o teu suor, é o que mais me enlouquece. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, vem. Eu quero mais, eu quero mais, baby. Eu quero mais e muito mais. Amor, vem me amar. A noite luz. Eu quero mais, eu quero mais, vem. Eu quero mais, eu quero mais, baby. Eu quero mais e muito mais. Amor, vem me amar. A noite luz. Quando toca em minha boca. Baby, me acende. Melhor brega novo em Gueldo CD. Você sabe o que eu pensei, vem. Você sabe o que fazer. Tocando-me, beijando-me. Você é tudo o que eu sonhei. Eu quero mais, eu quero mais, vem. Eu quero mais, eu quero mais, baby. Eu quero mais e muito mais. Amor, vem me amar. A noite luz. Eu quero mais, eu quero mais, vem. Eu quero mais, eu quero mais, baby. Eu quero mais e muito mais. Amor, vem me amar. A noite luz. Você roubou o meu frágil coração. Agora estou em suas mãos, feito refém do seu amor. Amor, amor, amor. Quando fujo dos teus olhos, saudades insistem em me lembrar. De todos os momentos contigo, lembranças que não voltam mais. Se existisse um relógio do tempo, fecharia as melhores de mal. Não me entregaria fácil em seus braços só pra não chorar. E eu tentei apagar as fotos, pensando em te esquecer. Mas você não sai mais de mim. Você roubou o meu frágil coração. Agora estou em suas mãos, feito refém do seu amor. E as noites frias sem o seu, sem o seu calor. Não são as mesmas noites. Por favor, volte para mim. Se somos juntos, não importa saber onde vamos chegar. Se for pra ir até o fim do mundo, prometeu não me abandonar. Você fez quebrar essa jura. Deveria ter acreditado. Quando disse que o tempo poderia nos afastar. E eu tentei apagar as fotos, pensando em te esquecer. Mas você não sai mais de mim. Você roubou o meu frágil coração. Agora estou em suas mãos, feito refém do seu amor. E as noites frias sem o seu, sem o seu calor. Não são as mesmas noites. Por favor, volte para mim. Você roubou o meu frágil coração. Agora estou em suas mãos, feito refém do seu amor. Melhor brega novo em Gueldo CD. E as noites frias sem o seu, sem o seu calor. Não são as mesmas noites. Por favor, volte para mim. Amor, 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 amor. E essa é nossa Jaquilima Ei amor, deixei a porta aberta pra você entrar Me surpreender e me fazer sonhar Me acolhe no seu colo, é meu lugar Vem em você, a solidão e a angústia chega a dar um nó Os dias são de choro e as noites pior Penso em me render, mas vou viver de quê? Estou sem você Me ama Se dói a solidão, então me chama Esquece o seu orgulho e vem Me ama Resolve de uma vez essa indecisão Me ama Diz que sou a mulher da sua cama Se dói a solidão, então me chama Que eu me trego inteira se você jurar me amar Me ama O arrocha mais gostoso do carro de Santo Agostinho Errei amor, deixei a porta aberta pra você entrar Me surpreender e me fazer sonhar Me acolhe no seu colo, é meu lugar Sem você Sem você A solidão e a angústia chega a dar um nó Os dias são de choro e as noites pior Penso em me render, mas vou viver de quê? Estou sem você Me ama Se dói a solidão, então me chama Esquece o seu orgulho e vem me amar Resolve de uma vez essa indecisão Me ama Diz que sou a mulher da sua cama Se dói a solidão, então me chama Que eu me trego inteira se você jurar me amar Me ama Se dói a solidão, então me chama Esquece o seu orgulho e vem me amar Resolve de uma vez essa indecisão Me ama Eu falei que eu ia te esquecer, mas eu menti e tentei Eu fiz de tudo, mas não consegui Não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é Eu não posso merecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar No seu lugar Meu bem, eu já não posso suportar Porque morro de saudades de você De você Eu faço a pensar Eu lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Amar demais Eu nem quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Eu encontrei Eu encontrei Alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Meu bem, eu já não posso suportar Porque morro de saudades de você De você De você Eu paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Euсы Eu falo pra pensar Eu falo pra pensar Eu lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu nem quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim De dentro de mim O melhor rocha do cabo de Santo Agostinho Tá curtindo o Jaqueline, tá bom demais, meu filho Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito uma louca por você Na madrugada não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito uma louca por você Na madrugada Na madrugada não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Vem rachar comigo assim vai Vem rachar comigo assim vai Carícias e declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Amor Eu não te esqueço Só um segundo Em casa Não trabalho O meu mundo Gira em torno Só de você Eu estou Eu estou Apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Minha vida é vazia Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Nada tem graça Eu vivo perdida Jack Lima E nos teclados Atilas Que vontade De ter você Nossas fotos Nossas fotos Sobre a mesa Eu não resisti Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Eu vivo perdida Uh 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 Puxa meu maestro, Atila dos teclados é o nome dele Na solidão do meu quarto eu fechei a porta do meu coração Embreagada, jogada, sofrendo, humilhada, perdi a razão Meus pensamentos perdidos, o ego e o amor ferido Eu trago esta mágoa no peito e no meu olhar Solidão, olha pra trás, não me abandone, preciso beber Chamar seu nome, botar no status Beijos e abraços, momentos de nós dois Solidão, olha pra trás, não me abandone, preciso beber Chamar seu nome, botar no status Beijos e abraços, momentos de nós dois Meus pensamentos perdidos, o ego e o amor ferido Eu trago esta mágoa no peito e no meu olhar Solidão, olha pra trás, não me abandone, preciso beber Chamar seu nome, botar no status Beijos e abraços, momentos de nós dois Solidão, olha pra trás, não me abandone, preciso beber Chamar seu nome, botar no status Beijos e abraços, momentos de nós dois Solidão, olha pra trás, não me abandone, preciso beber Chamar seu nome, botar no status Beijos e abraços, momentos de nós dois Arrocha e vem Joaquim Lima O melhor arrocha do Cabo de Santo Agostinho Se fica dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso é o mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Trincesa vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Jaque Lima E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Trincesa vai se matar Trincesa vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Segui e vou Vá com Jaque Lima E nos teclados, a Atilas Jaque Lima Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena que nunca, nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada Pior é que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas eu já sou sua namorada E sem você saber Já beijei até sua boca Eu tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que essa ilusão Não passa a vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Dói demais Saber que essa ilusão Não passa a vontade do meu coração Eu namoro com você e você não 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 Joque Lima Arraste e vem Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena que nunca, nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada Pior é que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas eu já sou sua namorada E sem você saber Já beijei até sua boca Eu tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que essa ilusão Não passa a vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Dói demais Saber que essa ilusão Não passa a vontade do meu coração Eu namoro com você e você não E dói demais Saber que essa ilusão Não passa a vontade do meu coração Eu namoro com você e você não E você não Arrocha e vem! 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 Vai ser bem melhor agora do que deixar pra depois Desistir de ti, eu desisti de nós dois Vai ser bem melhor agora do que deixar pra depois Jaque Lima Quando te amei, você nem ligou Nem se preocupava com a minha dor Eu ficava pelos cantos, só a mendiga E vendo que não merecia o que eu tinha pra te dar Desistir de ti, eu desisti de nós dois Vai ser bem melhor agora do que deixar pra depois Desistir de ti, eu desisti de nós dois Vai ser bem melhor agora do que deixar pra depois Desistir de ti, eu desisti de nós dois Vai ser bem melhor agora do que deixar pra depois Desistir de ti, eu desisti de nós dois Vai ser bem melhor agora do que deixar pra depois Devolva minha vida ao meu coração Era tudo que eu tinha, eu coloquei em suas mãos A gente conversa sem ousa palavras Só pelo olhar e quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem ousa palavras Só pelo olhar e quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Uh, 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 uh Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, eu edio a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, eu edio a queixa Pra rocha Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, eu edio a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, eu edio a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita, que eu edio a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita, eu edio a queixa Volta Rita, eu edio a queixa Oh Rita, é quando apaga a luz que bate aquela saudade Eu tento esconder, mas chamo de verdade Não dá pra continuar Escondendo sem necessidade Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos entrar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, mas não é assim Quero te ter por perto, vem cuidar de mim Jacque Lima O melhor rocha do cabo de Santo Agostinho É quando apaga a luz que bate aquela saudade Eu tento esconder, mas chamo de verdade Não dá pra continuar se escondendo sem necessidade Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos entrar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, parece que é fácil, parece que é fácil Mas não é assim Quero te ter por perto, vem cuidar de mim A vida sem você tá machucando muito Seus olhos nos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão Não, não é assim por você não Não... 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 Rapaz de atender esse meu coração que só diz que te quer O arrocha mais gostoso do cabo de Santo Agostinho E nos teclados, ele, Atilas Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Fico em mim, um adeus Que deixou esse medo de mal Eu joguei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher É, não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração que só diz que te quer É, não olhe assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher É, não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração que só diz que te quer Melhor rocha do cabo de Santo Agostinho Toma com Jack Lima A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Te esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh, lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh, lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua pudesse falar Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh, lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Lua, oh, lua Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Tha, thman, oh, lua Lua, oh, lua Diz pra ele que estou aqui Diz pra ele que estou aqui Chorando, esperando ele voltar Pra mim Guiltu CD A melhor qualidade Pra mim Arraste bem Jack Lima Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço perca, suspiro forçado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu O que fez curativo em você Só eu tinha que ser logo eu Escolheu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz aponte pra ele voltar Eu só fiz o nome dele aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Nesse filme entre ele e você Eu só fiz papel de duple Não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz aponte pra ele voltar Eu só fiz o nome dele aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Nesse filme entre ele e você Eu só fiz o papel de duple Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista 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 Legenda Adriana Zanotto